BORA, BORA, ACORTA PRA CUSPIR NÃO ENCORDEI BORA, BORA, TE LEVANTE AÍ Dessa cama que tem que postar dois vídeos no canal Hum, para de moleza, o que é? Hum, oxente, globo tá perdendo, eu sou triste Olá, mundo Eita, que começam a saga dos dois vídeos por dia É isso mesmo, misericórdia Cês já viram mais cedo que eu já liberei o primeiro vídeo Hoje é o segundo vídeo do dia E vamos que vamos que eu vou meter ele vídeo em ti Gente, estão preparados para viver fortes emoções comigo? Dois vídeos por dia bebendo nemole? Não Mas vamos que vamos que eu faço tudo por ti, tu sabe E aí se eu faço tudo por ti é porque tu é um inscrito no canal, né? Olha, rapaz, rapaz Hum, tô de olho em todo mundo que me assiste no inscrito no canal como assim Me explica, eu quero que tu me explique agora, nesse momento O porquê que tu faz isso com a minha cara, hein? Meu amor, pra te fazer parte da minha galera e receber os próximos vídeos Tem que ser um inscrito no canal, porque se tu não for, tu não vai receber os vídeos Então é importante que tu seja inscrito Se você está me vendo pela primeira vez Ou então já está acostumado a assistir meus vídeos sem estar inscrito no canal Rapaz Vai fazer parte da minha galera maravilhosa Vai estar por dentro de todos os conteúdos que rolar por aqui a partir de agora Então já clica nesse botão chover-se e bora comigo Bora pra onde? Hoje a gente não vai pra nenhum canto não A gente vai se arrumar pra quê? Para assistir a live do Wesley Safadão Vai, Safadão! Vai, Safadão! Sim, mas a gente vamos acompanhar hoje a transmissão ao vivo da live do Wesley Safadão E aí eu decidi, cara, eu vou me arrumar pra essa live Vou me perequetar todinha pra acompanhar essa live Porque Safadão merece Aproveita pra me seguir lá no Instagram Arroba Jessica Sances Deixar o gostei Por favor, já deixa no início do vídeo Assim, eu sei que você curte esse tipo de vídeos de Se Arrume Comigo Eu posso gravar mais vezes aqui pra ti E é isso É o seguinte Vamos ter que correr um pouco, né? Você já está atrasado Gente, me explica Como é que é possível a pessoa não vai sair de casa Mas mesmo assim ela já está atrasada pra assistir a transmissão da live Como é que eu consigo me atrasar mesmo assim? Vou usar roupão hoje porque eu quero ser muito deusa Espera aqui, eu vou aqui me lavar-me Rapidinho Pronto! Estamos banhadas, com a cara também lavada Nossa, minha pele está tão macia Gente, será que eu estava pensando? Pensa, tudo bom? Vou depilar aqui meu rosto Vou aproveitar esse momento Tirar esses pelos que fica, sabe? Que me gude também Nem sei se eu poderia estar passando assim, direto Será que tem que passar alguma coisa? Tipo, um hidratante na cara? Gente do céu Estou passando aqui o treco Chega a estar raspando Ai, mas o rosto fica tão lisinho Depois que a gente tira os pelos Dois que ele já está na hora de cortar Gente, esse negócio cresce muito rápido Misericórdia Não sei nem se eu deveria ter higienizado isso aqui Ai, por favor, não façam isso em casa Porque nem eu sei o que eu estou fazendo Vou fazer reina Ai, poxa, eu estou empolgada, entendeu? Calma Vou fazer a mascara primeiro Porque depois eu vou ter que lavar o rosto E se eu fizer a reina, vai sair Na verdade, não vai sair Mas vai tirar um pouco Essa daqui é da Rica Detox Total Detox Estamos precisando nesse momento De quarentena detox Ui, ela é verde mesmo Rapaz, a bicha vem encerbada Tá muito encerbada Chega a estar pingando Tá, vamos lá agora Colocar em mais face Calma Ai, tão engraçado Essas máscaras Pera, cadê o do nariz? Não estou entendendo Um a zero para a mascara Gente, chá verde Nunca tomei chá verde O cheiro é bem agradável Tipo, uma coisa relax Estou aqui no meu spa E não quero sair nunca Sabe assim? Ai, tô com fome A gente não pode rir, cacete Senão a máscara cai Despenca Nossa, minha boca é tão grande Que a máscara Por que que deu a crise de riso Nesses piores momentos na gente, hein? Que a gente não pode rir Acho que o nosso cérebro entende Cara, não ri Então, bora rir E se eu te contar Que eu tava falando sozinha E não estava gravando Enfim Eu já tirei a máscara Daí eu tava fazendo esse processo aqui, ó Um rolo de Jade Eu tava falando que eu não queria lavar o rosto Eu queria que a pele absorvesse todo esse produto aqui Aí tu me diz Mano, não tem como a pele absorver tudo isso, não Mas a gente vai dar um jeito E eu tava passando aqui, ó Gente, na sobrancelha Não, senão não vai pigmentar o negócio de aço da reina Ah, eu tava contando pra ti Que eu fui depilar aqui essa área Gente, tá numa coceira Mais uma coceira Eu depilei com essa gilete aqui, ó Cara, tu faz isso, sério E aí eu tava pegando produtos aqui do rolo Pra passar aqui Pra ver se aliviava a coceira E não, não adiantou de nada Eu lembrei da primeira e única vez que eu fui depilar o braço O gilete, cara Tu não tem noção da coceira que foi Até crescer os pelos de novo Eu só faltei arrancar o meu couro daqui do braço Tá cardiatante logo na minha pele Um quilo, toma Nossa, apliquei demais Vamos espalhar com isso? Será que dá certo? Ah, dá não Nossa Aquele que tu pudesse, sabe Tocar aqui no meu rosto Na face Tá muito gostosa Até eu pegava a minha própria pele Lá, vem aí, gata Vem cá Eu quero te conhecer Rendo agora Fixador O pó tá aqui Ó, dá pra ver daí? Sim, isso aqui é uma tampa de vasilha plástica Ai, minha gente Não tem frescura aqui não Vai essa tampa mesmo Me lembra de lavar essa ponta, por favor? Vamos descer a ripa aqui nessa sobrana Pra ela ficar tunada Nossa, fazia séculos que eu não escutava essa expressão tunada Ai, tu me deu dano O que é isso? E sim, eu passei que nem a minha cara Agora aqui, na parte do risquinho Como é que faz? Não sei fazer isso Já não sei fazer na sobrancelha normal Imagina com a sobrancelha com o rombo no meio Meu Deus do céu Do nada A gente já tá pronta Eu sempre faço essa piada toda vez que eu faço rindo A gente tá pronta aqui, ó Já tirei, tá maravilhosa E o pior, sabe o que que é? É que eu não contei o tempo Ou seja, não faço isso Beleza? Ai, senhor do céu Oi, tu não bom gato Tirei E aí tu olha pra mim e fala Mano, não deu em nada Exatamente Pra nem preencher Da verdade, preencher o pão Ai, gente A bicha tá verde Não sei por que que eu não joguei fora essa bicha Vou passar aqui um coré Ai, um coré Só pra dizer que a gente tá sem olheira Que a gente dorme 12 horas por dia Eu não vou passar base hoje, não Vou fazer diferente Ai, mas eu quero Não, Jéssica Hoje não tem base Ai, eu lavei minhas esponjas Cadê a esponja preta? Gente, sumiu Meu Deus, a bicha caiu no mato Consegue ver aqui? Misericórdia Gente, eu vou ter que ir lá buscar a esponja Ainda bem que eu Prestei atenção Tu já pensou se eu não presto? A bicha ia apodrecer lá no chão Ai, gente, eu tô com medo Se voar algum bicho aqui em mim Eu contei o número de esponjas que eu lavei Tava faltando uma Ué, cadê a esponja preta? A bicha caiu, gente Porque eu coloquei aqui pra fora Pra secar Não vou voltar pra casa Onde que algum bicho foi? Tá aqui a bicha Tadinha, tá toda suja Vou ter que lavar de novo Acho que deve ter batido vento E acabou derrubando ela E eu não prestei atenção Na hora de recolher Os pincéis pra dentro Que eu coloquei no sol pra secar Quando foi agora que eu fui pegar a esponja Eu contei Ué, cadê a esponja preta? Tava no chão Pronto, vamos continuar aqui Misericórdia O corretivo até secou O corretivo até secou já Espero que vou passar mais corretivo Mas a gente tem jogado uma base logo aqui Porque eu não tenho dormido direito Daí a olheira ataca mesmo Eita, cara branca Tô aplicando aqui o pó no rosto Pra deixar tudo selado Pão de brush Bem saudável Ah, vou usar esse aqui que faz séculos Que eu não uso Da Vult, ó Ele demora o pó pra cair Mas ele cai Uma hora ele cai Se eu fizer assim, será que é melhor? Não Um ano depois Que linda Tô chinelada não, né? Tô usando só produtos hoje Que fazia tempo que eu não usava Na verdade o corretivo não, né? E o pó também não É só o blush Ó, Bruna Malheiros Na cor Gold Divine Que nome chique Tu que lute pra aguentar o holofote na minha pele Porque se for pra assistir a live do Safadão E não ter um holofote na pele Eu nem me arrumo Tô falando pra ti Olha isso Agora eu lembro Por que que ele era meu iluminador favorito da vida Dei um tempo de usar ele Ai, mas quero de volta Isso que é do mãe Chega, mana Chega Eu não consigo Não, parei Mentira, parei não Quero Bruma Eu sempre como Por que toda vez eu abro a boca E eu sei que eu vou abrir a boca E aí eu vou engolir Bruma E eu sei disso Por que que eu continuo fazendo Tu viu eu abrindo leque Aí era pra ter aplicado antes, né? Mas tudo bem Minha sobrancelha tá capenga Tá cheia de buraco Cadê minha sobrancelha? Até aqui Negócio pra sobrancelha Que eu tô perguntando Bora transformar essa sobrancelha Que eu passei duas horas Que a Renan nem prestou Não quero uma coisa muito carregada hoje não É tipo uma coisa É tipo o preenchimento tá ali Mas ele não tá Vocês que fazem risquinho aí na sobrancelha Quanto tempo vocês fazem manutenção? Porque olha Vou te contar Já tá crescendo Olha ela Que gata Meu Deus Não estou me aguentando Vou aproveitar o mesmo iluminador Que eu peguei pra iluminar minha pele E vou passar aqui, ó Na minha párpebra Só pra dar um brilho supremo Maravilhoso Vai logo Que é bem no dedo Pronto Vai pra ver aí Falei pra ti que eu ia fazer algo mais fresh Mais coisado Tá aqui, ó O meu coisado Que quer do mãe? Queria ter esse visto natural aqui, ó Da minha pele Mas não tem não A bicha é desprovida disso Desse brilho aqui natural Pra conseguir esse efeito Só com iluminador mesmo Curvex Pra deixar os cílios bem empinadinhos Cílio batendo lá na nuca Aí eu vou aplicar rímel Acho que eu vou aplicar só em cima hoje Pra fazer diferente Uma vibes assim Bem louca Natural Sabe aquele coisa de Querendo, quero não? Tipo, ó Tô querendo, mas não quero não Eu não tô me reconhecendo Tô transformada Não usa cílio por x Que não faz maquiagem colorida Como diria a nossa musa Inês Brasil Quem é ela? Já vira esse meme? Isso era muito engraçado Quem é ela? Ai meu Deus Eu não aguentei Tive que jogar um brilho aqui Tô usando essa sombra líquida Da Marissaad Na cor Rose Quartz Tem sido maravilhoso de É tipo um rosa Misturado com dourado Olha que lindo Não estava me reconhecendo Eu preciso de um brilho Pra ser eu Olha que lindo Eu joguei por cima mesmo Da sombra que tava E agora eu vou E agora eu vou dar uma banada aqui Pra ver se saca mais rápido Porque eu não posso mexer Se eu mexer Meu amor Dá cagada 20 séculos depois Tcharam Tá faltando dentes? Não Passei já o lápis Gente Criou uma cor nude E foi Esse daqui é o da Maybelline Na cor toda toda 190 Testo maravilhoso de nude Misturado com vermelho Misturado com o vinho Eu não sei descrever essa cor E é isso Tô bem basiquinha Pra ti essa maquiagem é básica? Comenta aí pra mim Porque pra mim é Aí a gente vai dar aquele grau Nessa juba Começar quebrando durinho Vocês estão acompanhando as lives Que tá rolando aqui pelo YouTube? Comenta aí pra mim Qual foi a última live que tu assistiu De quem que foi Que eu quero saber Meu cabelo hoje eu quero deixar ele assim Mas tá dele, sabe? Tô aqui mas não tô Se arrume comigo de hoje Foi esse Tô aqui mas não tô O favo meu tempo vai passar Eu vou suar Daí ele vai sujar tudinho de novo Que eu lavei E aí vai cair o cabelo Porque eu vou querer dançar E aí vai ficar naquele grau Então vou deixar assim Pronto Já troquei de roupa E aí tu me pergunta Mano, essa brusinha velha Gente Não sei tu Mas eu amo ficar com essas brusinhas velhas Quanto mais velha pra mim melhor As bichas são capenga Mas são tão confortáveis Ó E aqui na parte de baixo Eu coloquei esse short Que eu sou apaixonada por ele Ele é super confortável também Gente Look pra ver live Tem que ser um look confortável Que tu consiga te movimentar E dançar E pular E se arrebentar Tem que ser algo assim Nesse esquema Quanto mais velha melhor E é isso Agora eu vou procurar alguma coisa Pra comer Porque eu tô morrendo de fome Mas que tá roncando a bicha Coitada E vou assistir a live Do sapodão Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Não esquece De se inscrever no meu canal Se você tá me vendo Pela primeira vez Seja muito bem-vinda De deixar o meu gostei Super importante E me siga lá no Instagram Arroba Jéssica Sancis Que eu estou esperando por lá Vai safadão Vai safadão Beijo Até o nosso próximo vídeo Tchau Se eu sobreviver No caso É essa live Misericórdia Sofrência vai bater aqui Tchau gente